Bom pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui também, já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo até aqui, o que vocês acharam do choro do presidente Lula, foi um choro sincero, foi um choro de dor, de alguma coisa, de arrependimento de alguma coisa, o que vocês acham? Deixa aí seu comentário, comunismo, primeira dama de Cuba aparece com bolsa de 50 mil, olha, o Lula também é comunista, socialista e gastou mais de 300 mil, mais de 200 mil num hotel pouco mais de 30 dias, esse é o comunismo, Olha, vou sair um pouquinho da tela pra vocês olharem aqui a bolsa, não sei como que esses caras conseguem achar, mas é isso aí, olha lá, essa é a dona que aparece com uma bolsinha lá, a bolsinha dela de mais de 50 mil, o comunismo é só para o povo, quem que é o bobo, gente? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro, eu vou socializar o meu dinheiro, se eu tenho recurso, eu vou socializar, não é, não vai, é só os governantes que querem socializar o dos outros, todo comunista, ele quer socializar os outros, não o dele, jamais, né, ele vai olhar o que, eu lutei pra chegar aqui, eu vou doar para as pessoas, jamais, né, é uma ideia que só funciona se for para você, pra mim, negativo, tá? Lula Barroso, Felipe Neto, são chamados para fórum sobre regulamentação das redes sociais. Em diversas ocasiões, Lula apoiou a ideia, abre aspas, precisamos, em alguma medida, regulamentar a internet e as mídias sociais, para que elas sigam nos trilhos da civilidade e da ética, segundo ele, né, porque eu acho que já segue, na minha opinião, pelo que eu vejo na internet, já segue sim, né, muita coisa não pode ser postada, muita coisa não pode ser dita, agora tem que ser segundo o que eles ditam, né, a ética tem que ser segundo o que eles querem, tem que ser tudo segundo o que o Lula quer, e não segundo o que o realmente é necessário. Luiz Fux está preocupado com decisão do STF e diz que segurança jurídica já era. Ele é um ministro, parece uma piada, gente, eu não consigo não rir disso, mas é grave, né, se um ministro diz uma coisa dessa, ou da sua própria casa ali onde ele trabalha, isso aí é sobre cobrar aqueles juros das empresas lá, retroativas, é uma coisa muito macabra, né, que estão tentando fazer aí com os empresários, parece que estão tentando falir mesmo o Brasil, a força na marra, né, gente. E para encerrar com essa aqui, PGR defende revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira. Na manifestação da PGR, porém, Lindor argumentou que não é possível falar-se em descumprimento de determinação cautelar pelo fato de que Daniel Silveira recebeu o induto de graça presidencial por Jair Bolsonaro quando ele ainda era chefe do poder executivo. Mas, será que a PGR vai ter alguma força aí para soltar o Daniel Silveira? Acho que não, né, Moraes é o comandante aí do nosso país, ele é o chefe maior, né, infelizmente.